Entrevista com o volante Tarek da equipe do Botafogo, a primeira pergunta, Tarek, o técnico Leandro mantém seu esquema de jogo desde o Paulista, mesmo com a chegada de novos jogadores para o meio de campo, o entrosamento no setor já está acontecendo? Então, eu acredito que o entrosamento ele vem com o tempo, né, chegaram novos atletas e para agregar, e acredito que o entrosamento ele vai vir com o tempo, quanto a questão do esquema tático, a gente tem uma estratégia bem definida, mas com outras variações também. A segunda pergunta, Tarek, como você está sendo, né, o seu processo de readaptação para voltar a jogar como volante? Você está agora na posição que era do Emerson Santos, então gostaria de saber se você acredita ter características semelhantes a dele, ou existem muitas diferenças? Eu acredito que não tenha tanta diferença, mas eu tenho as minhas características, o Emerson tinha as dele, e o Emerson é um grande jogador, né, é um exemplo para todos nós que estamos aqui, mas agora eu estou passando por um processo de readaptação também, é claro que isso eu vou ganhando com o tempo, mas eu acredito que seja isso. A terceira pergunta, como você vê o rendimento do Botafogo nessas três primeiras partidas, e se a meta era atingir esses sete pontos? No meu ponto de vista, iniciamos muito bem a competição com os sete pontos, é claro que o objetivo era ter vencido o Brasil de Pelotas fora de casa, mas iniciamos bem, e a nossa meta é mais longa do que apenas esses sete pontos, a nossa meta é, claro, primeiro classificar, e buscar o acesso para o Botafogo. A última pergunta para você, Tari, que projetar já nesse duelo diante do Floresta, que também tem esses sete pontos, e emendando, como você vê essa disputa no campeonato onde até aqui cinco times já somaram esses sete pontos? Vai ser um confronto direto, né, até porque a nossa pontuação é a mesma que a do Floresta, e acredito que a gente tem que somar rodada a rodada para buscar essa classificação. E aí